Olha só como as coisas são engraçadas. A gente tá há cinco dias do UFC 296 e lá na stake as duas maiores zebras da noite são ninguém mais, ninguém menos do que Vicente Luke e Stephen Thompson. Contra o muito temido Shavkaf Hakmonov, o Underboy tá pagando nesse instante R$ 5,40 pra cada R$ 1 apostado em caso de vitória. Enquanto o brasileiro, que enfrenta o invicto prodígio irlandês Ian Gary, paga R$ 3,95 pra cada um em caso de vitória. É muita coisa, estão entre as maiores zebras do ano. Quem casa dinheiro tá dando os números 6 e 9 do ranking como cachorros mortos. E se no caso do Underboy a idade é um fator, ele tá com 40 e o Shavkaf 29, não podemos dizer o mesmo sobre o Luke, que tem 32 anos, provavelmente tá no auge físico. Beleza, o cara teve uma hemorragia cerebral, um puta de um susto, de um trauma e na última rodada contra o Rafael dos Anjos a gente viu um Vicente Restler, outro lutador, não aquele porradeiro de sempre. Acontece que o ponto fraco do Ian Gary, ao contrário do Rafael dos Anjos, é a luta agarrada. Então se o Luke incorporar o Restler, pior pro irlandês. E isso foi há cinco meses, na primeira luta após hemorragia. Muita água passou debaixo da ponte e a confiança de trocar porrada pode ter voltado. O brasileiro ainda fez camp na sua academia, aqui o Cliff, com treinadores que conhecem Ian Gary intimamente, porque puxavam os seus treinos até pouco tempo. O inglês não, teve que pegar toda a família e mudar de continente. Mandou o camp na chutebox Diego Lima em São Paulo, porque a sua academia na Inglaterra, a Team Renegade, do Leon Edwards, fechou as portas pra ele. Aqui o Cliff não pode treinar ao mesmo tempo dois caras que vão se enfrentar. Então, como o Luke é mais antigo, Gary se mudou. Mas nessa luta aqui, o que me pega sobre esse favoritismo esmagador, não são nem essas andanças, porque o Gary sempre foi nômade, tá acostumado. O que me pega é que estão depositando uma confiança desproporcional num rapaz muito jovem, de apenas 26 anos. E até passou muito bem pelo Neil Magny e o Daniel Rodrigues, né, caras perto do fim da carreira, com mais de 36 anos, mas ainda não foi testado contra ninguém do mesmo patamar. Pra completar, além de ter feito o camp longe de casa, numa equipe que é conhecida por ter atletas mais leves, Gary ainda arrumou uma xana pra se coçar do tamanho de um bonde. Nessa de gerar polêmica e o máximo de conteúdo possível, transformou a vida em reality show e acabou exposto. Vocês já ouviram a história completa aqui no canal, numa resenha da semana passada. Vou deixar até o card aqui em cima. Torcedores e colegas de trabalho botaram uma lupa no casamento do cara, atacaram a esposa, de tal forma que precisaram fechar os perfis nas redes sociais pra comentários. Chegou num ponto de Gary dizer publicamente estar receoso de pisar nos Estados Unidos, temendo pela segurança da própria família. No primeiro dia, no Instituto de Performance do UFC, quase saiu na porrada com o Sean Strickland, que chegou a gravar vídeo se colocando à disposição pra resolver qualquer pendenga. Oby Covington, provavelmente o lutador mais popular do card, que tem a chance de virar campeão, tá o chamando de maricas pra baixo. Provavelmente vai apavorá-lo na coletiva de imprensa de quinta-feira. E a gente ainda não sabe do que o Gary é feito. Ele vai crescer com toda essa pressão dentro e fora de casa? Vai aproveitar tanta atenção? Ou vai desmoronar, ficar irritado, emotivo, ressentido, alérgico ao escrutínio popular? Ele nunca teve nessa situação. É inédito. A gente vai descobrir agora. Concordo. Pensando apenas na parte atlética, se o Gary e o Luke fossem lutar a portas fechadas há seis meses, minha grana estaria no irlandês. Mas o garoto agora tem um alvo nas costas. É o centro das atenções pela primeira vez na carreira, num pay-per-view do UFC. E o adversário é dos mais competentes. Enquanto o Gary bate boca na internet, pensa em conteúdo e tem uma porrada de compromissos midiáticos, o Luke tá ali, quietinho, treinando pra um adversário que ele conhece bem. Sei não, conjuntura importa. Ainda mais nesse nível de competição, onde uma noite mal dormida pode mudar resultado. Então o Luke pagando 3,95 pra 1 me parece uma simetria, porque o garoto pode simplesmente não estar lá, na sua melhor noite. E isso é necessário pra vencer o brasileiro. Vejam bem, querer ser Conome Gregor e ser Conome Gregor são duas coisas bem diferentes. Eu sempre fiquei maravilhado, principalmente antes das lutas contra José Aldo, Ed Alvarez e Habib Nurmagomedov, como aquele cara, depois de dizer tanta merda, entrava tirando onda como se nada tivesse acontecido. Vamos ver se Ian Gary é feito do mesmo tecido. Sobre Shavkat, o papo é um pouco diferente, porque ele é mais maduro, rodado, fez camp na academia de sempre e o adversário tá em fim de carreira. Também dizem que apavora todo mundo na academia. Aliás, o boato é de que ele nocauteou o Ian Gary na Kill Cliff. Tem mais essa, porque eles vão dividir a bancada na coletiva de imprensa. É inegável que Shavkat é um dos lutadores mais impressionantes de todo o MMA. Nunca vimos alguém 17-0 com 5 lutas no UFC e 100% de letalidade. Nem Habib, nem Mahashev, nem John Jones, ninguém chegou com esse tipo de retrospecto. E pra quem acha que ele só chutou cachorro morto no circuito regional, tá enganado. Sete das 12 lutas que fez pré-UFC foram no M1 Global, um dos maiores eventos da Rússia. Ele também já passou por um teste mais duro do que o Ian Gary, o Geoff Neal. Agora, como a base dele é o wrestling e o combate sambou, o pessoal tá lembrando que o Wonderboy não tem mais rigor físico pra defender queda de jovens. Isso ficou bem claro nas lutas contra Gilberto Durinho e Belal Mohamed, que nem são tão jovens. Então, a matemática é que se o Shavkat decidisse ser pragmático, o coroa tá lascada. Mas e se o Nomad não for tão pragmático assim e decidir rolar os dados, se testar em pé? Ou vai que simplesmente não consegue? Tem algum problema ali com o timing e a distância do Karateka. O jogo não casa. Não se esqueçam que o Geoff Neal balançou o Shavkat em pé. O Bicho Papão fez a dança da galinha. A real é que, por mais sinistro que seja, Shavkat é muito grande pra categoria. Não consegue ser rápido. E não se movimenta tanto. Nem pé, nem cabeça. O que o torna atingível, porque é mais ereto, estático. E o tio Wonderboy, por mais que esteja velhinho pra categoria, é um dos melhores strikers que o esporte já viu. E jantou esse mesmo Geoff Neal em pé com farinha. O meu ponto é, o favoritismo do Rakmonov é, claro, justificável. Mas 6 pra 1, Wonderboy sendo tirado pra imbecil, sem chance alguma, lanchinho, lata de tomate, também me parece exagero. A luta começa em pé. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é o seu palpite para Rakmonov vs Wonderboy e Gary vs Luke? Acham que as zebras têm alguma chance, como eu acho, ou não? Os caras vão ser massacrados e eu tô aqui enrolando vocês. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí pra ajudar a gente. Não perde o podcast do 6 Round essa semana, em que eu e o Lucas Carrano passamos a limpo UFC 296 no próximo sábado. Falamos de todas as lutas principais. Você clica no link aqui do lado e confere. Ou também nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.